JIGPLAY O seguinte, Nintendo Switch Lite foi um erro Ou um acerto da Nintendo É um vídeo opinativo É um vídeo especulativo E eu tomei como base o comentário de vocês Desse vídeo que eu acabei de falar Eu vi que tem muita gente dividida Teve gente que gostou muito, teve gente que não gostou muito E eu vou falar sobre isso Aqui agora separado em alguns assuntos Alguns tópicos Lembrando galera, se você ainda não tem o Switch Fat, quer ter o Switch Fat, que é esse cara aqui, o Switch Tradicional Você tem a chance de ganhar no sorteio Patrocinado pela 03 Games A maior loja de vendas de e-shop cards Da web aí, beleza? O link do sorteio está na descrição E também, se você já tem o Switch É do hashtag Team Físico Gosta das mídias físicas Tem aquele sabor delicioso Amargo do cartuchinho na sua língua Loja Big Boy Games Isso aqui, o card aqui Loja Big Boy Games, 5% de desconto se pagar no boleto Loja super confiável Você já viu parceira do canal há muito tempo Beleza? Então vamos lá galera, vamos falar do assunto Bom, é isso aí Switch Lite É um erro ou um acerto? Beleza? Muitos de vocês escreveram o seguinte Perdeu a característica Perdeu a essência do console Gente, Nintendo Switch Switch é o que? Trocar É você trocar da base Jogar na TV Para o modo portátil Jogar no modo portátil Por que de acho que a Nintendo Iria lançar um Nintendo Switch Que é de trocar Que é você fazer essa troca Entre TV, portátil E botar a telinha O tabletop Botar a telinha ali Para dar um jogão para o amigo jogar Focado no modo só Não é mais Nintendo Switch Eu entendo totalmente essa crítica E ela faz totalmente sentido E muita gente disse Que era tido no pé Por causa disso Mas a gente tem que entender o seguinte A Nintendo já fez isso outras vezes A gente tem o Nintendo 3DS Que o foco do 3DS Era o modo 3D dele Você conseguir enxergar Sem necessidade de óculos É uma parada muito legal Para quem tem o 3DS Principalmente o Neo 3DS Sabe disso E ela lançou o Neo 2DS O Nintendo 2DS Que é justamente o 3DS Sem o efeito 3D Sem o grande chan do console Ali Então isso não é a primeira vez Que a Nintendo faz Uma estratégia dessa Você tirar o foco principal Foco principal não A característica principal Do console E lançar um sense A característica mais barato E para o 3DS Deu certo Deu muito certo E o 2DS é mais barato E vendeu para caramba E fez com que a vida útil Do 3DS aumentasse No quesito vendas Mas o 3DS Tem uma pequena peculiaridade Que é o seguinte O 3DS não foi bem aceito Pela tecnologia 3D A galera gostou Curtiu Mas não abraçou o console Por ele ser 3D E ele saiu caro Por causa disso Também né Então a Nintendo Teve que cortar o preço Do 3DS E ela teve que lançar jogos Para poder compensar isso Né Então O Switch é diferente O Switch A funcionalidade dele On the go Ela Agregou bastante Na hora do cara Foi lá comprar o console Né Poder tirar Jogar portátil Depois jogar na TV Jogar table top Então isso é uma parada Que pegou Fez muito sucesso Isso Está fazendo muito sucesso Então eu entendo a galera criticar O Switch Que não é Switch E se a gente comparar Para o 3DS Tem uma diferençazinha Que é justamente essa O 3DS não fez muito sucesso Por ser 3D O Switch Está fazendo muito sucesso Por ser On the go Né Porém A gente tem que pensar Em outra situação também Já pensando no 3DS Porque A base instalada Do 3DS Que é mais 70 milhões De unidades Ok Eu sei que não são 70 milhões De usuários Já que algumas pessoas Devem ter comprado novo De novo Né Eu sei que É Não são todos Mas tem muita gente Que não migrou ainda Para o Nintendo Switch Por quê? Porque gosta de um modelo portátil Porque gosta de jogar no portátil Não quer ter um trambolhão Desse tamanho Na sua mão Para poder jogar Entendeu? Então Quando você pega O Nintendo Switch Que tem jogos Vindo do portátil Como Fire Emblem Luigi Dimension Pokémon Yu-Kai-Wat Tem várias franquias Tem várias franquias Que se solidificaram Ou sempre foram De forma portátil Vindo para o Nintendo Switch E o 3DS Basicamente morreu Então esse pessoal Que estava relutante De migrar Para o Nintendo Switch Agora tem um motivo O Switch está mais barato 200 dólares Está menor Com característica portátil Pronto Esses caras estão sentindo Um novo 3DS Na mão deles Então esse público É muito importante Para a Nintendo Porque a Nintendo Precisa ter esse público Na base instalada do Switch Para vender console Então Eu tenho quase certeza Que uma das grandes Alvos da Nintendo Nesse Nintendo Switch Lite É justamente A galera Que ainda não migrou Do 3DS Para a família Switch Que agora é uma família Switch Então Eu acredito que Esse seja mais ou menos O público alvo Beleza Diego Mas Tranquilo Entendi o público alvo De portátil Mas e aí E eu Que tenho um Switch agora Vale a pena eu trocar ou não Vamos lá Aí é com você Se você é um perfil Mais portátil Vende o Switch FAT E compra um portátil Ele vai ser até mais barato No Brasil eu não sei Mas ele vai ser mais barato E agora Se o cara Ele é focado totalmente Em portátil Ele vende de boa e vai Agora se ele Quer ter a possibilidade De jogar Num console mais leve Mais portátil E prefere deixar O dele só em casa Na dock E ter um novo Para levar para a rua É um perfil também Ou Uma pessoa Que divide o Switch Com outra Dentro da sua casa Justamente o que a Nintendo quer Mais de um console Switch Na família Dentro daquela casa Então por exemplo Um pai ou uma mãe Que tem um filho e uma filha Que dividem o Switch Pode ser comprado Um novo Switch O Switch Lite Que é mais barato Para poder Dar essa compensação Enquanto um joga na TV Outro jogando no portátil Pode até jogar junto Né Pega cada um Joga ali no Wi-Fi Joga os jogos juntos ali Que não tinha essa possibilidade Devido a ter só um aparelho Então O Nintendo Switch Lite Pode ser O trampolim Né O start Para que aquela família Adquira um novo Nintendo Switch Pode ser o seu caso Você dividir com a sua esposa Com o seu marido Que enfim Com alguém na sua casa Em vez de você gastar 300 dólares no console Você vai gastar 200 dólares E com isso Você pode utilizar A funcionalidade De compartilhamento de conta Né Então você pode pegar Se você vai ter um Switch Um para sair E outro para ficar em casa Você compartilha sua conta ali Acabou tudo Beleza Se você vai ter Uma outra pessoa jogando Então você vai ter Dois Switch Dentro de casa Um que foi mais barato Light Focado no portátil Um FAT E vai compartilhar a conta E vai gastar Uma vez só Com o jogo Compartilhando Para dois consoles Como compartilha a conta Eu já disse aqui no canal Beleza Então com isso A Nintendo atinge Vários públicos O cara que é só de portátil O cara que quer ter Outro Switch em casa Quer pagar menos O cara que comprou o Switch Mas achava que era melhor Uma experiência mais portátil Vai trocar o seu Switch Ou o cara que quer jogar Na rua Com algo mais leve E prefere deixar o Switch FAT em casa Como um console tradicional Então ela tem Ela taca várias frentes E se você Viu o Switch Lite E não curtiu Não gostou Não compra É basicamente assim E atingindo todas Essas frentes Olha o que a Nintendo fez Ela provavelmente fez Esse lance do compartilhamento De conta Já pensando nisso Lá atrás Mais de um jogador Em casa E olha só que interessante Ela pegou Um portátil O Switch Transformou ele num portátil Full portátil Só portátil Abaixou o preço Pra ser um preço Compatível com o aparelho Portátil Fez o compartilhamento De conta Pra que as pessoas Não precisam pagar Mais de um jogo Porém Porém Os preços dos jogos É preço cheio 60 dólares Então com isso Além da Nintendo Vender mais console Pra que a gente Tem Switch Além da Nintendo Vender Switch Pra quem tem 3DS Ainda não migou Pro Switch Ela tá forçando A galera de portátil A pagar agora Preço cheio 60 dólares Num jogo Olha só Tá vendo Mas Nintendo não faz as coisas Ponta sem nó Ela não faz as coisas Por um acaso Ok Os jogos do Switch São muito mais robustos Tanto graficamente Quanto de conteúdo Do que os jogos Dos portátil A gente vai ter um jogo Muito maior Um jogo Que teve muito mais investimento Ali E com muito mais conteúdo Do que teve No 3DS Mas mesmo assim Ela consegue ganhar Uma graninha Além disso No Switch Online Porque se você Compartilhar conta Pra poder trocar Com dois perfis Aí só tem que assinar Um Switch Online Familiar Ou então Duas assinaturas Aí individual A Nintendo Pensando em tudo Tu acha que ela tá de bobeira? Ela tá pensando em tudo Rapaz E com isso Eu desenvolvo Minha tese O seguinte Eu acho que o Switch Live foi um acerto Porque é algo A agregar Pro Switch Não é algo Que vai fazer Com que ele pare De vender Não é algo Que vai fazer A galera Não querer ter Um Switch Fat Mais Ah a Nintendo Não lançou Um Switch Lite Vou vender Meu Switch Não faz o menor Sentido isso É só pra poder Atingir o público Que ela não atingiu Quando ela lançou Um portátil Quando é tão portátil Assim Sacou? E eu acho Super 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 Acertado Esse lance E pra fechar o vídeo Um comentário aqui Mais pro nosso lado BR Brazuca Vamos parar Pra pensar o seguinte O Switch Lite Ele tá Custando 200 dólares Ah Diego Ele é mais barato Por quê? Porque ele tirou O Rambo HD Porque ele tirou A câmera de infravermelho Porque ele acoplou Os controles No console Porque ele é menor Porque não vai vir A dock Não vai vir A grip Não vai vir O straps Não vai vir HDMI Dentro do pacote Concordo Mas além disso tudo O Switch Ele vai ser mais barato Pra fabricar também A logística Vai ser mais barata Porque ele é menor Né Então todo o processo De fabricação De logística De tudo É mais barato E o preço final Consequentemente Com isso Eu tenho uma pequena esperança Que Talvez O Switch Lite Seja um console Ideal Pra Nintendo Lançar Pra gente Aqui no Brasil Quem sabe Agora com o lançamento De Switch Lite A Nintendo Não resolve investir Com o hardware Dela No Brasil A gente está vendo A Nintendo Traduzindo os jogos Do celular A Nintendo Está com os cartões Da Nintendo Dos jogos do Switch Nas lojas americanas O Mario Maker Saiu Recentemente A loja Nintendo Brasileira Cada vez mais Está crescendo Com mais jogos Não só dela Como também Indie O Switch Lite Da Nintendo Então quem sabe O Switch Lite Não seja o Console perfeito Pra ser lançado No Brasil Já que ele é Muito mais barato Tanto pra fabricar Quanto pra transportar Quanto pro preço Afinal Acho que é uma possibilidade Né Até porque o 3DS Fez um certo sucesso No Brasil O Wii morreu O Wii veio aqui Quase não veio de nada Mas o 3DS Fez um bom sucesso Aqui no Brasil Vamos ver se a Nintendo Pensa desse lado E falando nisso Vamos introduzir aqui Pra quem não viu ainda A hashtag QueremosNintendo Que é uma petição Online Pra poder trazer A Nintendo Pelo menos aqui Para o Brasil De forma Traduzindo os seus jogos Então vou deixar Aqui no link Na descrição Uma petição Que está rodando Na internet Já está bombando A hashtag QueremosNintendo Essa é a hashtag Da petição E na petição Pede o que? Jogos traduzidos Na Nintendo Um canal oficial Da Nintendo Para o Brasil Para que passe eventos Em português Talvez um direct Em português Já que tem português Em portugal Pode passar o mesmo De lá pra cá Que é tudo português E eventos Talvez Aventos Da Nintendo Oficiais no Brasil Como por exemplo O lançamento Do Switch Lite Quem sabe Eu devo ter falado Switch Mini Pra caraca no vídeo Desculpa Mas é Switch Lite Ainda não me acostumei Ou quem sabe Ou quem sabe A Nintendo Na BGS Enfim Já que Na BGS De 2018 A Nintendo Esteve com portas fechadas Em 2019 Pode ser que ela De fato Mostre alguma coisa Ali E geralmente A BGS Ocorre em outubro Pode ser que até lá A Nintendo fale Alguma coisa De lançamento No Brasil Não sei Mas a petição Eu sei que já teve Várias petições Mas essa aqui Tá legal Tá sério Tá sendo bem difundida Então o link dela Tá na descrição Beleza galera Então esse vídeo De especulação Sobre Switch Lite Se eu falei Muito Mini Desculpa Que ainda não consegui Me adaptar A nova nomenclatura Agora é NX A gente falou NX Durante o maior tempão Mesmo sabendo Que era Switch Enfim Vídeo opinativo Tá galera Vídeo referente Nos comentários De vocês O que eu acho A minha opinião Por que a Nintendo Tomou essa atitude E é isso aí Gostou? Daquele like Comenta aqui embaixo Compartilha com todo mundo Pra trocar uma ideia Sobre Switch Lite Beleza? Rede social Na descrição Caixa postal Se quiser mandar qualquer coisa Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui